Na pilotagem lá de capa amarela, um grande parceiro aí, Nakajima. Vai, Nakajima! Fazer um... Max, o pessoal aí. Aí, ó, operação dos caras aí, ó. Mais de dez dias aí fazendo operação sem policiamento e no último dia, na hora de sair, meu jet tá com sujeira na turbina. Não dava pra andar aqui, eu tava puxando um barco. Aí o barco da polícia passou em alta velocidade, tombamos o jet, caiu eu e o Max do jet. Dei com a costela aqui no jet, não sei como é que tá aqui, mas... A polícia quando a gente precisou não apareceu, apareceu pra derrubar a gente. Mas faz parte, não foi também de propósito, mas também poderia ter evitado e ido passar devagar do nosso lado. O que que é o problema? Aqui parece que tem um próximo meio, tá vendo? Aí é o trinco. É. Uma costela única quebrada não dá instabilidade, não perfura, mas tá certinho ali. O ideal seria tu fazer repouso ali cinco, sete dias e ver como é que tu tá. Cinco, sete dias. É. E aí avaliar. Pode ser que melhore tua dor, pode ser que continue, tá? Não tenho como te prever quanto tempo vai passar a dor, porque assim, a costela em cima dela sempre corre... Na borda dela corre o nervo, tá? Aham. Então ali se machuca o nervo, dá edema, dá inchaço, pode doer mais tempo. Entendi. Mas não tem o que fazer então, é repouso... Não é, não precisa imobilizar, não precisa...